e datas do Nexus 5X e Nexus 6P divulgados oficialmente. O próximo OnePlus poderá ser um gama média e prepara a mochila porque vamos para Marte. O meu nome é Filipe Alves, em Forging News.com, tendo a tecnologia é falado em português. Este aqui é o teu diário de segunda, sexta-feira, o diário de tecnologia, o teu diário da Forging News. E foi assim que começou o dia de ontem. Água em Marte é agora algo real e ter a possibilidade de ter água em Marte é darmos a possibilidade de conseguirmos fazer mais de nosso planeta vizinho. Com esta água poderemos criar oxigênio, poderemos criar água potável, poderemos criar a possibilidade de fazer rocket fuel. Por isso poderemos fazer uma data de coisas com a água que existe em Marte. E eu costumo dizer que onde há água, eu não, muita gente costuma dizer onde há água há vida e a verdade é essa. Falta um bocadinho assim para sabermos então se há ou não vida em Marte, mas vamos ficar a guardar para isso. Além agora da Google e do Nexus 5X e do Nexus 6P, terminais que serão apresentados hoje, por isso ficar atento ao nosso site, a Google caiu em leak, slides da Google que nos mostram os valores dos terminais. Estamos a ver então o Nexus 5X a começar com valores nos 379 dólares, mais coisa menos coisa para 380 euros, e o Nexus 6P com valores a começar nos 500 dólares ou 500 euros, mais coisa menos coisa. Por isso será realmente interessante se os terminais vierem esse valor, principalmente olhando para o Nexus 5X, que nos dará obviamente a etiologia Nexus com alguns tweaks interessantes, principalmente o Snapdragon 808, por um valor bastante interessante. Para nós ficarmos atentos ao dia de hoje, hoje será a apresentação oficial destes dois novos terminais e quem sabe de algo mais por parte da Google. Falando agora do OnePlus e o novo OnePlus que poderá sair em breve, depois de ter saído o OnePlus 2, uma outra peste de especificações, agora vamos ver um suposto OnePlus 2 qualquer coisa, ou OnePlus 3, ou não sei, mas que será mais focado a design do que propriamente as especificações. A OnePlus, que cresceu muito com a ideologia de flagship killer, poderá então lançar um equipamento de gama média, focado a outras situações que não as especificações e fugir também ao mundo geek. Este terminal será apresentado este ano e será mais focado para o mercado indiano, no entanto acreditamos plenamente que possa também sair a nível mundial. Não sabe se continuarão com tretas convites ou não, mas vamos ficar atentos. Para terminar, falamos do iPhone 6S e do iPhone 6S Plus, que já tem datas e preços para Portugal. O dia 9 de outubro é a data escolhida pela Apple para lançar os equipamentos no nosso país e os valores estes é que não são os melhores. Estamos a olhar para o iPhone 6S, que começarão valores nos 759 euros, valores que poderão subir e irão subir mediante a sua memória interna, e posteriormente para o iPhone 6S Plus, com valores a começar nos 869 euros, indo subindo também à medida que a memória interna sobe. E isto obviamente leva-me à pergunta de dia. Estivemos fora quando a Apple foi anunciada, mas agora não deixo-lhe escapar. O que é que tu pensas destes novos iPhones, iPhone 6S ou iPhone 6S Plus? Estás a pensar a comprá-lo ou conheces alguém que está a pensar a comprá-lo e porquê? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, sabes que é bem importante para nós sabermos aquilo que tu pensas. No dia de ontem perguntei-vos o que é que vocês achavam se tivéssemos um BQ com Cyanogen Mode e o Lighting Blow disse que a BQ com Cyanogen deve ser quase um Nexus. Penso que muitas empresas deviam embarcar no Cyanogen Mode, até porque eles têm uma grande e excelente comunidade, e a verdade é essa, realmente é isso mesmo. Muitas empresas, embora não se foquem no Cyanogen, eu acho que os próprios utilizadores um pouco mais avançados gostam de instalar o Cyanogen no seu smartphone, dando também sempre uma maior fluidez, uma ideologia de stock Android diferente. E depois a Daniela Mourinho refere, a BQ tem pontuado sempre por trazer terminais com relação qualidade de preço bastante boa. Estou mais habituada com o stock Android, mas penso que devíamos estar sempre aptos para testar coisas novas. Acho que depende do tipo de utilizador e do mesmo que queira fazer com o terminal. E é mesmo isso, a verdade é que Cyanogen não se diferencia muito daquilo que é o stock Android, é um stock Android com mais opções de personalização do que propriamente o próprio stock. É realmente interessante a BQ, e aqui falaste bem, porque realmente estamos a dar uma excelente qualidade para isso ultimamente. Temos visto aqui bons equipamentos, e temos visto um crescimento acima de tudo muito maduro, e apoiado por esta BQ. Tem sido bastante interessante ver a BQ, tem sido bastante interessante também ver os vosos comentários, porque não te esqueças de comentar aqui em baixo. Já sabes, este aqui é o teu diário de segunda a sexta-feira, onde falamos de tecnologia, não percas então amanhã, deixa aquele teu like e subscreve se ainda não o fizeste. O meu nome é Filipe Alvesen, forjinho e sou um peitão de tecnologia, é falado em português. E até amanhã.